Olá gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vocês vão ver os 5 maiores açudes do Brasil. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E chegamos no maior açude do Brasil. O número 1, que é o Açudo Castanhão, em Jaguaribara, Ceará. E esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixa o like para estar ajudando o canal. Abraço. Até a próxima.